Eu vim aqui pra dizer, através de verso e voz, a todos aqui presentes e aos governantes heróis, é o primeiro festival de cultura de Jaicóis. A terra do galo é também terra de muita cultura e talentos. Cantores, compositores, poetas, dançarinos, músicos, fotógrafos, escritores e pintores, os mais variados tipos de artistas, fazem de Jaicóis uma cidade de grande riqueza cultural. Na noite do último dia 21 de setembro, alguns desses talentos foram compartilhados com a população de Jaicóis e cidades vizinhas, durante o primeiro festival de cultura. Meu amigo, eu vou ser muito sincero, se eu deixar de cantar, não sou feliz, ser poeta eu sou porque Deus quis, ser doutor não sou porque não quer. Evento promovido pela Prefeitura de Jaicóis, através da Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio do vereador João Bosco Lima, o Bosquinho, dos deputados estaduais Pablo Santos e Geogiano Neto e do Governo do Estado. O evento teve exposição fotográfica A Cara de Jaicóis, organizada pelo jornalista e fotógrafo Otávio Veloso, que homenageou 30 marcantes personagens da centenária cidade. A escritora e poetisa Osana Arlinda, nomeada no mundo poético como A Flor de Semiárido, expôs suas obras e também fez o lançamento de mais uma edição do livro A Poesia e Eu. O outro estande fez um grande resgate musical, ao expor instrumentos usados pela banda Sambatúk Show, que fez sucesso na cidade entre os anos de 1984 e 1994. A exposição foi organizada pelo músico e jornalista Ivo Farias, que foi um dos integrantes da banda. A programação contou ainda com shows do ator e humorista Amauri Jucá A língua do meu vizinho E dos cantores, Carla Thalita Se você sofrer, tô abrindo mão, não achando lixo o meu coração Se você sofrer, se preocupa não, esse é o engajer de sua traição Acabou o chão, você não faz mais festa no meu coração Eric Lande O evento de resgate, promoção E valorização da cultura jaicoense Foi bastante prestigiado Um grande público esteve presente na avenida Prefeitura Municipal de Jaicóis Gestão, uma nova história E valorização da cultura jaicoense E valorização da cultura jaicoense Vamos, Rio!